Boa tarde, turma! Como é que vocês estão? Todo mundo sem preguiça para fazer atividade, aprender letras? Vamos lá? Vamos começar, então, com o dia da semana. Ontem foi segunda-feira. Depois de segunda-feira, com a letrinha T, vem TER, T, U, E, I, U, R, e faz o som de TER. C, 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 D, I, A, SA. Terça-feira, terça-feira, dia dezoito. O dezoito é o um e o oito. Terça-feira, dia dezoito. O mês é o agosto, que a gente chama do mês oito. Olha que legal! Dia dezoito do oito. Hoje, terça-feira, dia dezoito do oito, estamos trabalhando, nessa semana, a letra P. E, desde o início do nosso projeto do Bicionário, desde a letrinha A, a primeira letrinha do alfabeto, quase que todas as letras têm alguma espécie de pássaro. Lembrando, pássaro é um nome geral que a gente dá para um animal chamado pássaro. Mas, cada pássaro tem o seu nome científico, que é o nome da sua espécie. E, hoje, a gente vai conversar sobre um animal, um pássaro brasileiro, que está em extinção. Isso mesmo, extinção é o risco de sumir, de não existir mais. Então, a prof vai diminuir aqui, para mostrar para vocês. Vou tirar daqui, ficar pequenininho aqui embaixo. O pica-pau amarelo é esse pássaro, com a cabeça amarelinha. E, existem cerca de 250 espécies desse pássaro, desse pica-pau amarelo em todo o território brasileiro. Ele é uma ave, um pássaro brasileiro. E, vamos lá para a próxima. Ele está em risco de extinção. Ele vive em toda a Amazônia, no estado de Alagoas, Espírito Santo. Fica lá no nosso mapa do Brasil. E, ele vê em floresta plantações de cacau. Deixa eu subir aqui. E, ele se alimenta de alguns insetos. Ele quebra formigueiros no alto das árvores para comer as formigas. Às vezes, pode comer também, se alimenta de algumas frutas. E, desce no chão, no sol, para comer alguns insetos. E, o macho, ele tem uma faixa vermelha no lateral, no ladinho do rosto, aqui da cabeça. Próximo à base do bico. Esse é o macho. E, ele vive, muitos deles vivem sozinhos. Outros, outros vivem em pares, que é dois. E, outros vivem em grupos de três ou quatro. Tá? Então, esse pássaro, ele vive, às vezes, só. Às vezes, em dois, em três. Ou em quatro amiguinhos juntos. Quatro pássaros juntos. E, o pica-pau amarelo, agora, a prof vai mostrar para vocês como que a gente escreve esse nome. Que começa com a letra P. É bem fácil de escrever. Por mais que ele tenha três palavrinhas no nome dele, as duas primeiras são bem pequenas. Então, primeiro vem o P. Qual é a letrinha do sol que faz esse som? Tem o I, mas antes, tem a letrinha da semana, que é o P. Então, o P e o I faz o som de P. Depois, vem o K. Tem o som de K, mas não é K, é o C. E o A? P, K. Daí, um dedinho para o espaço. Pau. Qual é a letrinha? O P, isso mesmo. O A e o U. Olha que fácil. Pau. É o pica-pau amarelo. Então, A. E que letrinha faz o som de Má? Mesmo de mamãe. Má. O M e o A. Depois, vem aquela letra que arranha. Lembra? Quando tem duas, faz o som de R. O R é um R só. Um R e o E. E o L. O L. A primeira letrinha do meu nome. O L. O L e o O. Pica-pau amarelo. No caderno de vocês, com a ajuda do adulto, vocês vão escrever o nome desse animal. Pica-pau amarelo. Pica-pau amarelo. Depois de escrever, vocês vão enumerar. Como assim, prof? Vamos contar as letrinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Contando que aprovamos. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. O quatorze é o um e o quatro. Então, o nome desse animal tem quatorze letras. Então, a prof quer que vocês façam embaixo de cada letrinha um número. Aqui a letra de número. O I, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O R é onze, doze, treze e o O, que é a última letrinha, é o quatorze. Então, vocês vão enumerar, escrever. Então, nessa atividade, a gente vai trabalhar duas coisas. As letras e os números. Lembrando, do lado de cada palavra, tem que botar o dedo para fazer o espaço. Se couber tudo no caderno de vocês, não precisa escrever embaixo igual a prof. A prof faz de grande, que é para vocês olharem melhor, ver melhor. Combinado? Ou seja, não precisa fazer grande igual a prof. Pode fazer pequenininho. E depois, como opção de jogo, caso vocês queiram, a família queira, né? Tem esse joguinho de contar. Então, vocês vão apertar o jogar e contar. Qual a quantidade de gatos? Quantos gatinhos tem? Um? Então, vão lá e vão colocar o número um. E apertar o verde. Conferir. Certa a resposta. Daí vai vir um outro. Qual a quantidade de maçãs? Uma? Não. Duas? Isso mesmo. Vamos lá botar no numerozinho dois. E apertar o conferir. Certa a resposta. E assim, vocês vão jogando e aprendendo a quantidade e os nomes. Combinado? Amanhã, então, quarta-feira. Dia de literatura. E a história vai ser muito legal. É de um animal chamado porco-espinho. Mas tem a ver com um menino. Chamado Pedro. Tanto Pedro quanto porco-espinho. Começa com a letrinha P. Como será essa história de amanhã? Não percam. Ela é muito legal. A gente vai aprender muita coisa com ela. Beijo. Tchau. 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 Tchau.